Música 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 A CIDADE NO BRASIL Você não tem mais nada lá, mas não tem mais nada. A gente fez isso, tudo bem. Estou ouvindo para quando! Então, se você quer dizer que ela gosta dele com problemas, ela ainda deve agradar. Temos que precisar. Você está convidado via a terceira feira para você? Não, não é. A gente tem um que fazer isso. Ah, eu não sei. Então, as pessoas não conseguem. Não sei se a pessoa. Não sei se. Eu não sei se a pessoa que vai ficar em casa. Não sei se. Eu não sei se é. Não sei se. Eu sei se é. Eu sei se. É. Eu sei se é. Laura, eu não sei que está minha vida, ela é uma coisa由a, e? Eu não sei que eu morro em que você morro o futebol. Eu não sei o que foi a fazer isso. Eu sei que eu não sei se você, se você não sei. Eu te dou muito você. Nesta nunca foi minha vida, você não sabe pensar em si uma pessoa. Eu queria dizer que você gostou de fazer uma coisa mais do que você gostou. Eu gostei de fazer isso. Algo que você gostou do mundo, foi um bom é para quem está. Eu vou falar em um fã e agora. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Uma pessoa com este. Mas quem sabe essa pessoa, eu adoraria essas coisas. Não, eles falam, mas não iam. Eles falam de forma assim. A gente se vê que não se desvara. Eles falam que não tem uma chance de desviar. Eles falam que não se desvara. Eles falam. Eles falam que não tem que desviar. Você vai querer fazer o trabalho? Sim, sim. Eu não vou fazer nada. Eu não tenho que fazer o trabalho. Mas eu não tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer o trabalho. Nós vamos fazer o trabalho com seu filho. Somente você conseguir mais uma escolha. Tudo bem, tem que ser feito em essa colher, e se transformar onde eu estou. Eu sei que ele acha que é um filho, mas não é uma outra coisa que você quiser fazer. Ele acha que ele fica com ninguém, mas não é um filho e não é uma pessoa. Eles chegam e aprendem a fazer isso. Então, eu sou isto para você. Eu nunca falei nada por isso. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Porque eu não posso falar que a gente tem o ambiente. Eu gosto disso aqui. A gente tem como um dia em casa. Eu não gosto disso, mas você tem que fazer. Eu não gosto de fazer isso. Porque o meu filho está devendo falar... porque eu não faço mais prazer em ter azerro. Você pode estar tranquilos. Depois, quando eles falam, eles falam que eles falam para mim, mas um bebê que não foi um bebê que você não tinha sido a bebê de si. É um bebê. Ele não tinha votado em votar negros, mas se deram os bebê. Não tinhaORDE em votados em votos. A mãe que se deram os colunitários, devem ter perdido. Você apaga com ele para os filhos? Nós temos que se deram os professores. Você não tem foco? Então, quando a gente tem um campeonato, a gente tem um campeonato de campeonato de campeonato de campeonato de campeonato. Então, eu tenho um homem que compartilhar com o homem. Você está ao longo da minha mente. Sim, eu tenho um homem que compartilhar com ela. Mas eu não tenho nada mais. Eu não tenho nada. Eu não posso falar. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. é porque havia saído o alivio? Sim, e ali o alivio queSTRou. Aí o alivio que estava no alivio foi embora, e a gente trouxe o alivio no alivio. Talkava com só o alivio. Se venia aí depois quando você mora com certeza. É por isso que você conhecia o alivio? Sim, você não conhecia o alivio? eu não vou falar de todos os carros. Eu quero dizer que eu não posso falar um pouco assim. Eu fico que eu fico que ele faz. Eu ralbo. Eu sou para fazer um homem. Eu não sou um homem. Eu vou falar de forma sobre os jovens. Mas em conta o trabalho deles. A gente não conseguiu fazer isso. Ele perdeu o dinheiro. Se inscreva no canal e ative o seu grupo. E se não conseguiu fazer isso, não conseguiu. Como eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer isso. Porque eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer isso. Você conseguiu fazer isso. Depois que eu aprendi a se fazer uma semana para a gente, eu aprendi para a gente ver a gente. É muito bom, mas eu não entendi. Eu acho que a gente aprende já. A gente já não foi de lirar agora mesmo, mas eu não consegui. A gente vai te ver com a gente, porque não precisa mais tempo, porque eu não vou oferecer mais tempo. Eu estou com isso e vou sair de novo. E vão sair de novo. Eu acho que eles não percam que não há mais nenhum erro. Eu acho que eles iam griei ver os que não têm tempo tempo. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ver com quem estava, mas velho não estava. Eu realmente nunca fui fazer isso. A maior parte da escola foi uma pessoa que me responde no caso. Qualquer um quadrás firme, a pessoa que me deu. Isso é um quadratário. Eu estava vivendo mais uma pessoa que não se tornou mais aguda. Por isso que eu estava vivendo no dia. Eles não são tão amigas, mas eu acho que não é pessoal. Eles não são tão amigas, mas eles não são tão amigas. Eles não são tão amigas. Mas eles não são tão amigas. Você já viu seu pai e que é isso? Sim, eu não sei. Você já está com esse pai e depois o pai? Você não gosta de se sentir? Sim, sim. A gente fala que não taxa uma pessoa, não pode curar sozinha de outra. Ou não os desafios que essas pessoas terão um alimento que você atrasa. Quando a gente colar on a quarta e- Brasileira, eu deixei isso aí. Você não está se sente? Sim. Você não tinha valorizado? Eu mas precisava de valorizar. Sim. Eu não tinha valorizado. Sim. Você pode ficar bem. Sim. Nós começamos a conhecer um quilômetro para ver a palavra. Ensinais que nós podemos falar que temos isso da palavra. E eu estou aqui na palestra. Quando eu fui te ouvir nós acabamos de olhar para nós. Eu consegui a vida e제� passionate. Eu achei que nós fomos aqui aqui. Estamos no início a gostar, mas os irmãos estão no gosto. Quando ela começou a se mudar o seu escritório, ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu fazer tudo, porque ela conseguiu fazer isso, porque ela conseguiu fazer isso. Quando ela conseguiu, ela conseguiu fazer isso, porque eu não consegui fazer isso. E então eu continue to. Então eu a nossa espécie de ser dedicado? Aproveito! Vocês não podem ser capazes de edição. A gente precisa de uma igreja muito triste. A gente precisa fazer essa igreja muito traça. Como é que ela tem? Você já tem uma igreja muito boa a gente. Como é você não conhece? Por favor, por favor? Como você conhece sua fama? A fama. Eu realmente conheço a fama que eu sou de sua fama. Eu não conheço porque ele conhecei uma fama, era uma fama. Você pode aprovechar seu lado? O que você conhece? Sim, isso pode ter a respeito mais não conhecedoras. Eu não recebo muito. Você tem que ver como é Gifu? Sim, sim. Eu já fiz muito. Eu tenho muito que ver. Você tem que vergonha com a gente que vai ficar em casa? Sim. Eu acho que é isso. Você tem que vergonha com a gente? Eu tenho que vergonha com a gente. Eu tenho que vergonha. Tem que vergonha com a gente. E aí? Como você está aqui? O que você está aqui? Estou aqui. Isso é só. De novo, meu amigo, eu já estou aqui. Eu estou aqui. Não sei. Como eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Como você está aqui? Eu estou aqui. Eu gosto de Presidente de Minis, mas não posso agradecer a minha filha, mas não só não. Você gostou de fazer a história? Sim, mas sim, eu entendi a minha filha. Está só isso. Você gostaria disso? E então você pode me fazer a minha filha para minha filha, como alguém? Eu avou a minha filha, porque eu gostaria de falar das filhas de te sei. Sim, sim. Minha filha para o atudo são muito mal. Não, 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 não. Eu sou o pai do meu irmão. Eu sou o pai, e não sei, o pai e a minha mãe. A família, eu sou a mãe. Eu sou o irmão que é a mãe, e eu sou o irmão. Quando eu estou a mãe, Eu estou a sair de casa. Eu vou te dar uma olhada. Eu estou a sair de casa. Eu estou a sair de casa. Eu sou, por que você pode fazer isso? Você sabe como se inscrever no canal? Não sou uma coisa muito rápida. Nós temos que mostrar os seus amigos. Eu não sou, porque eu estou aqui no canal, mas não tenho de colocar a boca e não tenho de colocar. Mas estou aqui. Quando eles estão trabalhando, eles estão trabalhando. Quando eles chegam, eles estão trabalhando. Quando eles estão trabalhando, eles estão trabalhando. Você viu um pouco de trabalho no meu trabalho, quando ele tinha um trabalho em um trabalho? Nós estamos trabalhando com a gente. Não falei nada. Quando eu estou na cama, eu fiz um cheiro de maus, para que eu não esqueça de cada um pouco. Ahim, eu acho que o idioma é um que eu perdi. Eu vi em quando, mesmo assim, me senti tudo. porque não se esqueça de fazer isso porque não se esqueça de fazer isso